Um grande astro de Hollywood tientando o elenco do Barça, temos jogador saindo, jogadores que poderão sair e jogador que não quer sair de jeito nenhum, além das alavancas financeiras e muito mais no vídeo de hoje. Fica com a gente até o final pra ficar por dentro das notícias do Barça. E eu sou o Jefferson, esse aqui é o Barça BR News, o nosso canal de notícias, curiosidades e entretenimento envolvendo esse que é o maior clube do mundo, o Barcelona Futebol Clube. E no último final de semana, onde teve o jogo do Barcelona contra o New York Red Bull, o astro de Hollywood, Dwayne Johnson, o The Rock, esteve lá pra assistir a partida e foi lá nos bastidores tentar tietar algum jogador do Barça e ele conseguiu tirar uma foto com o Ferran Torres e o Abao Meyang. É, ele se demonstrou um grande fã do Barcelona e ele mesmo postou a foto em suas redes sociais. Abre aspas, é bom ver meus irmãos, a energia de vocês e dos torcedores do Barcelona, escreveu Dwayne Johnson, com vários emotions de chamas de fogo. Ué galera, The Rock, o Adão Negro, torcedor do Barcelona. E aí galera, curtiu? Vocês curtem o Dwayne Johnson? E finalmente, Oscar Migueza está saindo do Barcelona. O jogador já está em vivo pra fazer exames médicos e assinar o contrato com o time local, o Celta. Finalmente, parece que a negociação ficou em termos de 3 milhões de euros e o ex-jogador do Barcelona vai assinar até 2026. Ufa galera, finalmente. Menos um aí pra nossa lista da operação saída do Barcelona. Vocês ficaram felizes com a saída do Oscar Migueza? Eu estou muito feliz. E outro que poderá sair do Barcelona é o Abder. Desculpa se eu não estiver pronunciando certo, hein galera. Então, vamos chamar de Abder. O jovem jogador que é visto como uma joia do Barcelona, poderá deixar o clube a qualquer momento. Acontece que tanto o Barcelona quanto os agentes dos jogadores estão vendo que a melhor opção pra ele é emprestá-lo pra ele ter minutagens. Já que o ataque do Barcelona está muito recheado. O Barça não pretende vendê-lo porque acredita que o jogador será muito útil no futuro. Então, a ideia é renovar o contrato e emprestar o jogador pra que ele possa se desenvolver, não é verdade galera? A princípio, o Barcelona só empresta ele se for para um time da primeira divisão dos cinco grandes campeonatos europeus, dando preferência para a La Liga. Pra que ele possa ter experiência dentro do campeonato espanhol e ser útil pro Barcelona no futuro. Muitos clubes estão aí na fila. Getafe, o próprio Celta, o Eite. Então, o Barça está verificando junto com os agentes da Joia para ver qual é a melhor opção. É, eu concordo. Não gostaria de perdê-lo. Se fosse antiga gestão, estava vendendo o jogador a preço de banana e contratando o outro no lugar dele com valor dez vezes mais. Mas a atual gestão está ali querendo emprestá-lo pra que ele adquira a rodagem e possa ser útil no futuro. Que eu acredito que ele será útil ou no mínimo uma grande venda. E aí, o que vocês acham? Outro que poderá deixar o Barça é o Serginho Dust. O jogador tem visto nessa pré-temporada que não vai ter muito espaço. Já que o técnico Chaves está preferindo improvisar o zagueiro Araú ao invés de colocá-lo. E também tem essa briga pra trazer o Aspeligüeta. Coisa que a gente vai falar um pouco mais pro final. Enfim, os jogadores e seus agentes estão vendo que no Barcelona ele não vai ter muita minutagem. O Barça também disse que não vai fazer nenhuma questão de segurá-lo. Por mais que não esteja ativamente buscando se livrar do jogador, se pintar alguma boa oferta, eles não vão pensar duas vezes e se livrar do lateral direito americano. É, eu também acho que... Não sei, acho que não vale nem emprestar. Acho que o Serginho Dust não tem muito mais do que evoluir, não. Se evoluir, vai evoluir um pouquinho mais. E a gente não está precisando de um lateral direito um pouquinho melhor do que o Serginho Dust. Nós estamos precisando de alguém de confiança na lateral direita. Coisa que a gente não tem desde a primeira saída do Daniel Alves. E segundo o mundo deportivo, o Barcelona não pretende contratar mais nenhum zagueiro. Aquela história que o Barcelona estava atrás de um zagueiro pela esquerda, tentando o Paulo Torres e tentando o Inigo Martínez como um forte candidato a ocupar essa posição. Segundo o mundo deportivo, com a chegada do Júlio Esconder, o Barça fechou ali o setor de zagueiro e não pretende contratar nem buscar jogadores nessa janela para a posição. É, galera, eu entendo porque a zaga realmente está recheada. A gente ainda não se livrou do 1 titi. Nós temos o Eric Garcia, Júlio Esconder, Piquet, Araújo, Christensen, Ou seja, nós temos 6 zagueiros. Para conseguir mais um, não dá. Na verdade, nós precisamos se livrar de pelo menos 2 zagueiros. E, galera, parece aí que o Barcelona vai ativar a terceira alavanca financeira. O Clube Balgrana já fechou essa alavanca. Trata-se da venda de uma porcentagem do Barça Estúdio, Uma plataforma de sócio com que receberá 100 milhões de euros para poder explorar o negócio digital do Barcelona. Tóquens, NFT, metaverso. O objetivo dessa terceira alavanca, segundo o Juan Laporta, É poder registrar as novas contratações. Segundo o presidente Juan Laporta, com mais essa alavanca financeira, O Barça vai poder, sim, os jogadores recém-contratados E as renovações que ocorreram, como a do Sérgio Roberto e do Dembélé. Somando essas três alavancas, O Barça somou um total de 700 milhões de euros até agora. E isso aí permitiria ter uma folga muito boa. Lembrando que as contratações que o Barça fez aí, A gente já fez um vídeo, foi de cerca de 153 a 177 milhões de euros por enquanto. E ao que parece, nenhuma delas foi ali à vista. Foram tudo parcelados. Então, são dívidas que estão um pouco mais lá pra frente. Vamos ver, vamos torcer aí para que tenhamos resultado dentro de campo Que reflita através de uma gestão responsável fora do campo. E a penúltima notícia do dia, É que o Frank de Jong bateu o pé e disse que não vai para o Manchester United. A última proposta do Manchester, Que foi de pagar ao jogador os salários atrasados do Barcelona ali à vista. Eu sei que eu tinha noticiado que seria parcelado, Mas segundo atualizações, O Manchester United estava disposto a pagar a dívida que o Barcelona tinha com o Frank de Jong à vista. Pagar 20 milhões de euros ao jogador para que ele pudesse vestir a camisa dos Red Devils. Mesmo assim, não atraiu o Frank de Jong que bateu o pé e disse que não vai para o Manchester United. Com isso, o Manchester United está encerrando as negociações, segundo alguns jornais, E está partindo para o plano B. É galera, então o que resta para nós, A nossa última esperança com relação a Frank de Jong é o time do Chelsea. Parece que nos últimos dias, o Chelsea e o Barcelona voltaram ali, Através de seus presidentes, a ter uma conversa amistosa e amigável. Segundo o jornal, também o jornal Sporting e o Fabrizio Romani, O técnico Xavi Hernani ligou pessoalmente para o Aspiliqueta e para o Marcos Alonso, Tranquilizando os dois, dizendo que as negociações estão avançando, Que o Barcelona fará de tudo para que os dois estejam atuando pelo time espanhol, Ainda nessa temporada, nessa atual janela. É galera, parece que as negociações estão avançando, O novo presidente do Chelsea disse que por ele, Eles só estão aguardando uma contratação que substitua os dois jogadores, Pretende usar eles como moeda de troca por Frank de Jong, Para ali diminuir os valores. É, então temos esperança aí, Temos esperança de termos Aspiliqueta e Marcos Alonso, No time do Barcelona, ainda nessa janela, Com a esperança da saída do Frank de Jong. Repito galera, eu gosto, Eu sei que tem gente que não gosta do futebol do Frank de Jong, Eu gosto do futebol do jogador, do holandês, Acho ele um jogador muito bom, Aquele que é pouca mídia e muito futebol, Uma posição que geralmente não chama muita atenção, Mas que faz diferença num time, O cara pode jogar tanto como segundo volante, Como primeiro volante, Jogou até como um zagueiro, Então, tecnicamente, não temos o que falar do Frank de Jong, Mas o problema é financeiro, O Barça já está devendo 20 milhões de euros de salário do jogador, Vamos aí ter esses gatilhos que a antiga gestão fez, Que vai aumentar o salário dele, Enfim, financeiramente, Não podemos ficar com o Frank de Jong, E é triste vê-lo saindo dessa maneira, Sendo praticamente enxotado, Espero que ele não guarde mágoa, Nem da torcida, Nem da atual diretoria, Porque não é culpa dela, Mas sim da antiga. Então galera, nós vamos ficando por aqui, Muito obrigado pela atenção de vocês, Curta, comente, compartilhe, Se inscreva no canal, Beleza, galera? Valeu e tchau!